E agora gente, próximo desafio E aí galera, só pra explicar esse vídeo aqui rapidão Eu tinha saído pra gravar o vídeo de dicas para as escadas com a minha irmã Encontramos uns moleques lá na escada e minha irmã ficou agitando eles pra me fazerem desafios É isso, e até me desafiaram a descer no grau, mano E eu nunca nem tinha tentado isso, então foi uma merda Mas fora isso, foi da hora, então confere o vídeo aí Bora, então o desafio é descer empinando Eu vou tentar, mas só esse último Tá bom Henrique, ele não quer levar uma pena maior não Não ganhou Ele nem morreu Ah, nem morri, que certo Jesus, você jogou Vamos ali na porta Não, tá bom aqui Que louco, você não tá vindo aqui não? Sai daí, Luz Ah, você é louco Foi mais Jesus É difícil E agora gente, próximo desafio Desceu aos dois descadões Mas aqui vai ser difícil E agora Henrique? O Miguel que se torneu Vai ser difícil O Miguel vai ser preso O Miguel vai ser preso Carlos Henrique se preparando para descer dois Dois descadões absurdos Só que ainda vai conseguir assassinar ele Momento de tensão Os cachorros na pista Ok, então, bora lá Esse molequinho que ali embaixo desafiou descer os dois lances sem parar E descer no grau também Só que o grau não deu Então, bora lá Nossa, puxei um bobby enorme lá, mano Na entrada da escada Nem precisava puxar um bobby tão alto Cair lá no meio Agora bora subir Gente, o meu irmão tá vivo Na hora que ele pulou aqui Eu achei que ele ia cair de cara Mas como que é possível aí? Não é possível, ele deve estar amarrado na bike Será que ele volta? Vai demorar um ano pra subir ali Será que ele volta? Não Depois de dois desafios desse? Vou colocar uma música triste aqui pra mãe Só que ele vai cair de cara Valeu, valeu. Oi? Eu vou pular dali e cair aqui, né? Se eu fosse ir do Minecraft, eu ia criar uma roupa com ele. Vai ser tudo quadrado. Eu vou pulando assim. Eu diria que você ir lá na China. Na China? Oh! Com bicicleta. Pode ser daqui 10 anos. Você pode fingir que ele é a China. Dá o dinheiro pra ele. A gente vai pra cima agora, gente. Falou, pra China. E aí galera, eu tô aqui na China, mano. Só não entendo o que esses cara tá falando. Ele falou quatro. Ele falou quatro, já voei, mano. Bora, bora. O que é BR, moleque? BR, olha o Kung Fu Panda ali, mano. Invejosos vão falar que não era eu. Já fui pra China. Dei a volta no mundo. Dei a volta no mundo, já. Foi lá do outro lado do mundo. Já voltou aqui. Aí ó, desceu mais rápido. Pra onde você vai agora, gente? Pra China eu já fui, mano. Oi? Você pode ir lá, lá, lá. No Japão. Oxê! No Japão e na China. Na... Na África. Nossa, no Japão. Não tem como ir de bicicleta. Vai ter que atravessar as fronteiras. Vou ter que ir com a bike no mar. Coloca o aso aí. Vem isso. Olha a asa aqui. Fechou então? Fechou. Vai embora? Agora aumentou o público, você viu? Chegou a figurinha. A sua roupa tá rasada ou é impressão minha? Aonde? Aqui? Uhum. Rasgada, né? Porque eu caio muito. Chave? Muito chavão. Falou, cachorro. Você quer dar uma salve pro canal aí? Tá filmando aqui. Eu? Deixa um like. Deixa um like. Deixa um like. Ele pediu é pra dar, mano. Valeu, mano. Tchau, minha gente. Falou, falou. Tchau. 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 É impossível. Só se ele for um homem diferente. Deixa o cara agora, mano. Quase mataram já ele. Olha isso. Tchau. Tchau. Tchau.